Olá, alunos! Bem-vindos à disciplina de Reoferta de Literatura Brasileira I do curso de Licenciatura de Letras Português, ministrado pelo CEAD IFES. Meu nome é Camila Brumatti, serei professora formadora neste módulo. Tenho graduação em Letras Português, especialização em estudos linguísticos e mestrado em estudos literários, todos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Espero contribuir com informações, além de trocar experiências sobre linguagem e literatura com vocês. A disciplina Literatura Brasileira I foca a literatura produzida no Brasil de 1500 ao século XIX, ou seja, estudaremos nossa literatura das origens ou descobrimento ao período romântico ou independência da formação da colônia à formação da nação brasileira. Em princípio, estudaremos o contexto de descobrimento, povoação e exploração do Brasil colônia do século XVI. Entraremos em contato com a chamada literatura de informação, uma espécie de tratado descritivo do nosso país feito pelos livros portugueses à época das grandes navegações. Esse material, apesar de ter pouco valor literário, é rico em informações sobre a fauna e flora brasileiras. Além disso, esboça o olhar mercantilista e exploratório do colonizador português sobre a terra e o índio brasileiros. Também representa o modelo escrito primordial do país, pois é a partir da literatura de informação que se inaugura a escrita ocidental em nosso território. Em resumo, estudar as cartas, relatórios, tratados e diários dos cronistas e descobridores é, de maneira geral, experimentar parte da filosofia e do imaginário sobre o mundo novo. Literariamente, é reconhecer signos e símbolos que serão horas seguidos, ora rechaçados pelos escritores futuros. Importante frisar, mesmo não tendo a pretensão de ser literatura, a chamada literatura de informação se presta aos estudos literários pelo seu valor de linguagem e de simbologia. A visão sobre o índio, a natureza e os primeiros contatos entre brancos e os ditos selvagens estão condensados nessa experiência escrita. Em seguida, estudaremos a literatura jesuítica, feita por autores como o padre José de Anchieta e padre Manuel da Nóbrega. Fortemente relacionadas a um objetivo catequizador, a literatura cristã-quientista trazia a religiosidade católica aos índios, transformando-se em uma ferramenta de colonização moral e filosófica. É interessante notar como tais textos são, em certo sentido, simplistas e visam a compreensão fácil. Também objetivam a musicalidade e a memorização. A literatura jesuítica é um exemplo de literatura com propósitos de criação que vão para além da estética. Teremos essa praxis como foco quando estudarmos a poética de Anchieta, por exemplo. Após os estudos do quientismo, teremos acesso às literaturas filiadas ao barroco, movimento artístico-literário de força na Europa, principalmente em Portugal e Espanha. Marcado por contrastes, o barroco reveste-se com ideias de oposição, como, por exemplo, bem e mal, certo e errado, prazer e dor, coragem e medo, fé e heresia. Trata-se de uma arte de contradições, bem ilustrativa da mentalidade do homem ocidental do século XVII. Ao mesmo tempo que descobre as ciências, que derruba mitos e aspira ao acúmulo de bens, vê-se moralmente contrário aos ideais religiosos cristãos, de bondade, de simplicidade e fé incondicional. Valores tão fortes para os medievais como o alinhamento ao mundo e as coisas terrenas, caminham na contramão do europeu mercantilista ligado às grandes navegações. No Brasil, essas questões pontuarão a literatura de nomes como Gregório de Matos Guerra. Estarão presentes simbolicamente na leitura de uma sociedade colonial envolta em corrupção, disfaçatez e falsa moral. A ideia de pecado é elemento constante, seja nas poesias de valor romântico, seja nas poesias de valor político desse autor. Outro expoente barroco que estudaremos é Padre Antônio Vieira. Seus sermões e peças são escritos com abundantes recursos sonoros e imagéticos. Os jogos de linguagem têm papel persuasivo e doutrinador. A ideia de pecado é apresentado com constância. A ideia de escolha entre os os prazeres terrenos e a fé no mundo espiritual também. Estudaremos essa literatura com especial atenção nos recursos linguísticos e figuras poéticas. Teremos ainda o cuidado de reconhecer elementos barrocos também nas artes pictóricas, tão fortes nas pinturas e esculturas sacras e na arquitetura brasileira colonial. Os símbolos de oposição, claro e escuro, dia-noite, forte e fraco, beleza física, dor física, prazer, flagelo, são alguns dos elementos que também marcam esteticamente o barroco brasileiro. Depois, é a vez do arcadismo, escola literária com produção pequena, mas contundente no Brasil, sobretudo em Minas Gerais. Trata-se de uma poesia inspirada em elementos filosóficos e temáticos da cultura clássica, que tem como característica central a recorrência de cenários, personagens, histórias e estrutura poética. Basicamente, a poesia arcade versa sobre um amor natural, em cenário bucólico, campestre, não específico. As liras são propostas de um relacionamento ameno, feitas por um cantor apaixonado, mas sem excessos, que se apresenta como uma pessoa de posses, dedicado à música, à literatura e a um ideal de vida simples. Esse eu lírico direciona seus versos quase que sempre a uma jovem pastora, dotada de uma beleza singela e atemporal. Para o eu lírico, convém que a pastora una-se a ele, já que ambos são belos e juntos podem gozar de uma vida boa e harmoniosa, um casamento próspero e feliz. No arcadismo, a repetição de um molde é fundamental, o que faz com que as poesias de autores brasileiros e estrangeiros se assemelhem muito. Mesmo sendo repleta de convenções, a literatura arca de brasileira pode trazer traços ou particularidades. Nessa perspectiva, associaremos as literaturas de Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa ao contexto da Inconfidência Mineira. Por fim, veremos o romantismo, escola literária que é a primeira grande vertente artística do país, seja por sua vasta produção, seja por sua ampla difusão e consumo. Analisaremos as chamadas gerações românticas e as especificidades de cada uma delas. Também correlacionaremos o tempo literário e o tempo histórico em que ocorre o romantismo no Brasil, para entendermos melhor a importância dessa escola literária na consolidação da nacionalidade daqui. Índio, língua, fauna, flora, será uma espécie de retomada do que estudamos na literatura de informação. Porém, o olhar agora é outro, não mais como colônia a ser explorada, e sim como o país a ser amado. Em nossos estudos, contaremos com a apostila impressa e digitalizada e textos complementares disponibilizados no ambiente virtual. As atividades totalizarão os 100 pontos, 40 destes divididos em atividades realizadas no sistema Moodle e 60 divididos em duas provas presenciais, com valor de 30 pontos cada. Aluno, acompanhe sempre a agenda da semana. Ela especifica as atividades e suas datas de entrega. Organize seu tempo e não deixe acumular as tarefas. Tente realizar todas as leituras indicadas, mesmo que sejam complementares e não obrigatórias. Aproveite ao máximo as informações dessa disciplina. Pense que elas se somarão ao que você já sabe do universo literário e facilitarão o entendimento das próximas matérias de literatura. Tire suas dúvidas com os tutores, presenciais e à distância. Condensaremos nessas oito semanas de curso pelo menos 300 anos de história escrita local. Espero que o primórdio literário brasileiro seja algo interessante e instigante. Também desejo sorte e sucesso em seus estudos.